Nós estamos aqui exatamente na casa da Dona Maria, número 228, aqui na rua Via Serra e Sobral. É a rua do trem, rapaz, é a rua maravilhosa. O trem passou nesse estante, foi nesse estante mesmo. Ela filmeu 50 vezes esse trem. Mas o nosso principal objetivo aqui de estarmos na casa da Dona Maria é que ela tem um irmão que é muito amigo meu, o Toine. O Toine mora lá, está morando... Onde é que ele está morando? No Mirim. No Mirim. Ele preste tapipoca, deserto, tururu, e o Toine muito meu amigo, o Joãozinho ali, o Toine também era seu cunhado, era irmão também. Muito meu amigo, Sargento da Polícia Militar do Estado do Ceará, partiu recentemente, não foi? Para o Mundo Espiritual, o Cabauri, que era subtenente, mas ficou conhecido como Cabo, né? É a família de amigos nossa. Aí o Joãozinho me emprestou essa gaiola de Saponça, você pode passar até 100 anos com ela, mas no dia que não emprestar mais, me devolvo a minha gaiola. Eu não dou e nem vendo, eu lhe empresto. Eu passei 5 anos com ela, como não encontrei mais o Joãozinho, eu vim aqui na casa da Dona Maria, devolver a gaiola para a mesma, para que quando ele vem aqui, que ele sempre vem, né? Vem. De passar, geralmente ele passa rápido, né? A senhora entrega a gaiola ali, diz que eu faço machado. Ah, mas não vê. Demorou 5 anos, mas agradece muito, porque me serviu muito. Aí eu coloquei esse sacozinho, que caiu do ninho, dentro dela, e a gente recuperou e postou no canal, o Pitiguari, que é aquele bico grosso, que a gente conhece como Papa Lagarto e Bico Grosso. Mas no Brasil todo é conhecido como Pitiguari. Vem, vem, aqueles passagem que é conhecido como Fifi também, caiu do ninho lá, colocamos aqui. Então teve uma utilidade muito grande. Mas o principal motivo de estarmos aqui é devolvermos o que não é nosso, né? Exatamente. O certo, o correto é você entregar ao dono o que ao dono pertence, não é verdade, minha senhora? É verdade. E eu fiz isso. Uma vez eu pedi uma fita, cassete, prestada à amiga Josi, lá no bairro Ellery, ela que mora na Henrique Ellery, que é a mãe do Gregório, né? Era uma fita de uma entrevista da mãe do Raul Seixas, para um programa de rádio aqui no Ceará. E ela me emprestou, e eu juntei aqui um com as demais fitas que tenho lá e perdi. Passei 20 anos sem encontrar. Um dia o Carlos Pajéu, todo mundo conhece o Carlos Pajéu, que trabalhou como técnico da Rádio Globo e outras emissoras de rádio famosas no Brasil, e hoje trabalha na Rádio Assunção Cearense, a mais forte no esporte, né? E detalhe, um dia o Pajéu foi lá em casa para pegar umas fitas, para passar para DVD, para MP3 e tal, para nós colocarmos na internet. Quando eu me chamo, no meio de mais de 300 fitas, veio a fita da dona Josi. Aí o Pajéu faz um CDzinho com ela, limpa bem, me devolve, por favor. Aí o Pajéu devolveu, eu fui deixar lá 20 anos depois. Eu fui lá na rua Henrique Ellery, no bairro Ellery, procurando a dona Josi, a mãe do Gregório. A casa dela, quando eu conheci, era só térreo. Cheguei lá, já estava no terceiro andar, Carlos. 20 anos depois, graças a Deus ela prosperou, né? Aí eu... Eu digo, Afonso Machado fazia o programa Carpinteiro do Universo, as melhores de ralceixas na Mandacaru FM, 98,5, a Rádio Comunitário que escuta você, que ficava entre as ruas de Mostra, Nenhas de Cavalho e Almeida Filha, aqui no grande bairro Ellery, bem vizinho à pracinha do bairro Amônimo. Aí ela lembrou, Afonso, o que é que tu vai fazer aqui? Vou entregar a fita, eu não lhe disse que a fita estava lá em casa. Só não consegui encontrar, mas 20 anos depois consegui. Aqui está a sua fita, Benipina, muito obrigado. E que Deus abençoe, setor. Da mesma forma, agradeço ao Joãozinho, viu? Que Deus abençoe sempre ao Joãozinho, à senhora, a toda a família. A senhora mãe da Lettinha, né? Sou. Deu um abraço aí na Lettinha e toda a família. E que Deus e Jesus Cristo estejam sempre, com certeza, nos protegendo. Esse é o desistão. Que nós procuremos obedecer a Cristo para termos uma vida melhor e nos aproximarmos mais de Deus. Não é isso, Dona Maria? É, meu filho. Valeu Deus, valeu Jesus. Valeu, Dona Maria. Jóiai para o canal, faça assim com o dedinho. Tchau, tchau, pessoal aí. É o netinho, né? Jóiai para o canal, garoto. Valeu, Jesus.